Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Vou começar mais um vlog aleatório dessa quarentena. O Luca, gente, que já apareceu em outro vlog da quarentena, ele vem aqui em casa, ele tá aqui em casa faz dois dias, né? Faz quatro meses. Eu tô isolada, ele tá isolado, então vamos ficar isolados juntos, né? Aí a gente passou ontem da casa dos meus pais, que eles mandaram tipo uns lanchinhos pra gente. E é muito estranho não beijar os veias, né? Eu meio que já me acostumei a não beijar meus pais. O Luca foi a primeira vez. Não, não, talvez você já visto também eles, né? Também, ele meio... E não cumprimentou. Mas tá parecendo beijando os seus? Já. Não? Só os cachorros, né? Aí eu não comecei a filmar o vlog antes, porque eu e o Luca, a gente tava querendo o nosso tempo, né, Luca? Não queria ter obrigação de pegar a câmera. E aquele negócio que eu falo pra vocês, né? Vamos cuidar também da saúde mental. Se você tá isolado, se você não mora com ninguém que é do grupo de risco, encontra seus amigos, encontra sua irmã, sabe? Só não pode juntar muita gente. Mas um, dois, três, assim, por vez, se a Batchan estivesse viva, provavelmente ela ia estar morando comigo ou com os meus pais. Aí provavelmente a gente não ia estar se vendo. Mas, então, não moro com o grupo de risco. O Luca mora com os pais dele, mas os pais dele são jovens. É, então vamos cuidar da mente, senão fica louco. Sério, eu conheço pais de amigos que estão ficando loucos reais. Então, tipo, é foda. O Lucas, toda vez que ele viver pelado, ele fica puto. Pedimos um lanchinho aqui pra comer. Delícia, né, gente? Essa maionese aqui. Nossa, que delícia. Ai, gente, parei de filmar, mas ontem eu fui levar o Lucas pra Poaque, a cidade dele. É uma cidade daqui do ladinho de Mogi. Acredito que dê meia hora. Daí a gente passou no drive-thru do Burger King, pegamos sorvete, enfim. Hoje é outro dia e a minha mãe acabou de deixar comida aqui pra mim. Então eu vou mostrar pra vocês. Eu já comi, comi miojo. Minha mãe até me xingou. Ah, mas, gente, comi mesmo. Aí minha mãe mandou aqui, ó, a sopa de ervilha. Provavelmente vai ter receita no canal deles, que eu vou deixar o link no final do vídeo. Apaixonada por sopa de ervilha. Eu amo sopa de ervilha. E a sopa de ervilha da minha mãe é bem boa. Aí mandaram alguns croutons aqui, ó, que é torradinha, né? E aqui mandaram o quê? Hummm... Polenta com carne moeda. Mesmo gelado tá maravilhoso. Ai, meu celular tá tocando. O celular não para de tocar, gente. É legal, eu gosto do celular tocando, as pessoas me ligando, mas tem vezes que enche o saco. Principalmente na hora que eu tô gravando o vídeo, suma e deixa louca. Nossa, meu amigo. Ai, gata, eu tropecei. E aí, o que foi? Tá viva? Tô, por quê? Esmerda. Ai, que merda você fez? Ai, deixa eu pausar o vlog aqui. Gente, já ficou baixaria, meu Deus. Amiga na bad é assim mesmo, né? Na bad por causa de boy, quem nunca, né? Quando eu falava com ele, eu fiquei comendo aqui. Comi um tantão de croutons. Comi um tantão dessa polenta, ó. Tá vendo? E até uma garfada na sopa eu dei, gente. Uma garfada na sopa de ervilha gelada. Não recomendo. Esfriou pra caramba aqui em São Paulo. Então eu tô tendo que ligar a minha secadora de roupa. Ela tá, inclusive, agora ligada. Começou a fase de usar a secadora, né, gente? Porque senão as roupas ficam com aquele cheiro de roupa que secou na sombra. Que só Jesus. Mas, gente, sabe uma dica que me deram? Que me deram assim, que eu tava vendo no Instagram. O menino que eu sigo lá no Insta. Ele falou que ele lava as roupas dele, ele coloca um pouquinho de pinho sol. Ele falou que não fica com o cheiro de roupa secada na sombra. É porque eu não tenho pinho sol aqui, senão eu ia fazer o teste. Cheguei em casa e reclamo da minha playlist maravilhosa. Tão reclamando não, tamo chocados. Não, gente, eu só ouço essa música. Vocês deveriam estar chocados se tivessem ouvido sertanejo. A minha playlist de funk sempre esteve presente na minha vida. Eu tô ouvindo festa, elas estão ouvindo só minha casa. Mas era funk durazão dois dias. É verdade, era metralhadora. Já que eu não vou até o McDonald's, o McDonald's vem até mim. O problema é que vem um brinde junto, né? A retardada aqui, ó. Olha como é a retardada, ela nem olha pra câmera, ó. Eu tô gravando o vlog, dá um oi pro meu vlog. Ele congelou. Ai, ele tá gritando o Fernando, falando que faz isso sempre. Inspirando a mãe. Oi, vlog. Fala pra se inscrever no meu canal e deixar seu like e comentar. Olha, se inscreva no canal, dê seu like, deixa os comentários e ativa o sininho. Ah, é? Ai, quero mostrar pra vocês algumas comprinhas de perfumaria, gente. A Takara Beauty, eles começaram agora a fazer o sistema de delivery, né? Já que por causa da quarentena tá fechado. Às vezes a gente quer comprar maquiagem e tal, coisa que não vem de mercado em farmácia, né? E dependendo da perfumaria, alguns itens de higiene, às vezes é até mais barato que no mercado e na farmácia, entendeu? Não é toda farmácia que tá entregando, não é todo mercado que tá entregando, fazendo entrega todos os dias. Vai ficar de dica aí pra vocês. O contato da Takara vai tá aqui embaixo, eu vou deixar o WhatsApp deles pra vocês fazerem os pedidos. Eu comprei dois desse aqui da Johnson's porque o preço tava bom, então eu quis aproveitar. Lavar a minha periquita e pra tirar a maquiagem da região dos olhos, porque ele não arde, sabe? A periquita ele é muito bom porque ele é shampoo de bebê, ele é muito melhor do que usar sabonete íntimo, tá? Sabonete íntimo, se você usar todo dia, ele tira até a proteção natural, então não é uma coisa muito boa. Eu já compro sempre do grandão porque é uma coisa que, pô, a periquita e o rosto a gente lava todo dia, né? Escova de dentes aqui, ela é como se fosse imitação daquela cura prox, sabe? Já usei, ela é muito boa, bem mais barata e muito boa, olha isso. 11,10, duas. Adoro, acho ótimo. A Takara Beauty trabalha com toda a linha da Paiô pra Boca Rosa e eu quis pegar esse daqui, que é o Lip Tint. Aqui em Moji não é todo lugar que vende, mas na Takara vende. E aí eu quis aproveitar pra pegar, né? Já que eu fiz os pedidos. Sempre gosto de ter uns lenços umedecidos assim, íntimo, pra carregar na bolsa. Às vezes dá aquela vontade de cagar no meio da rua, pelo menos tem um lencinho umedecido pra salvar nossa vida, né? Eu gosto muito desses condicionadores da Treceme, eu acho eles muito bons, esse reconstrução e força, ele é bem legal. Então aproveitei também e peguei dois. O Invisible, eu uso muita roupa preta, né? Então eu sempre tenho que comprar esse desodorante assim pra não manchar a roupa. Eu adoro esse pré-shampoo da Pantene Limpeza Profunda. Inclusive já vou botar ele no meu banheiro pra usar. Aí aqui eu tenho um demaquilante bifásico da Tracta. Gente, eu não conhecia esses lenços aqui de limpeza. Limpa vidros, vou usar pra limpar meu espelho. Não é só produto de beleza e higiene pessoal, não vende essas coisas também. Um pacotão de lenço umedecido, eu gosto muito de ter esses lenços umedecidos aqui na minha casa. Que eu sempre uso limpo sapateira, limpo sapato, limpo tudo. Absorvente diário, né? A gente sempre precisa de um absorvente. Então tá aqui comprado o meu estoquezinho. Esse lenço umedecido pra limpar cachorro, maravilhoso, maravilhoso. Ele é hipoalergênico, não tem fragrância, não tem nada, não tem parabenos, não tem nada. E é R$7,50. É bem mais barato do que comprar lenço da Huggies ou da Johnson's. Johnson's, isso aqui em Mogi eu só vi vendendo a Takara. Lembrando que tem Takara em Suzano também. Vou deixar o contato pra vocês aqui embaixo se vocês quiserem fazer os pedidos no delivery, tá? Feia. Outro dia de quarentena, gente. Minha irmã e meu cunhado estão aqui. Aquele esquema de sempre, né? Porque eu estou com eles, porque eles estão isolados assim como eu. É do carro pro apartamento deles, do apartamento deles pra minha casa. E mesmo assim, a gente não se cumprimenta e mantém distância, né? Tá um pouco calor, né? Tira a blusa. Aí eles ficam se pegando do meu lado, aí eu fico com uma raiva. Eles ficam fazendo movimentações estranhas debaixo do cobertor. Vai, Amy, deixa eu te mostrar onde é que está o milho, que a galinha quer milho, vem. Tira a blusa, eu estou falando sério, você vai pegar uma insolação. Eu não vejo a hora de sair dessa quarentena e parar de ver minha irmã e meu cunhado. Pior que esse mês é seu aniversário, como é que a gente vai fazer? Então, porque eu pensei até em fazer só um almoço com eles, mas o problema é ficar com eles, né? Eu também pensei nisso. É, só se a gente, tipo, fizesse na minha casa, que a minha casa é maior, a gente consegue manter mais distância. Porque, tipo, eu ainda estou vendo o pai e a mãe, teve vezes deles virem aqui em casa, mas a gente fica bem longe um do outro. É, eu vi a mãe, tem uns dois ou três dias que eu vi a gente passar um pé. Eu acho que se faz aqui em casa, que é maior, a gente mantém a distância, acho que está de boa. Porque passar em branco também é foda, né? Ah, então, porque eu ia chamar, o Ei já quer vir, né? Uhum. Então, tipo, eu pensei... Mas o Ei está completamente isolado, né? Ele está completamente. Não, mas é que daí eu pensei no Ei, no Amaury e no... Mas todos estão isolados, cara? Eu acho que se for aqui em casa, que tem bastante espaço, eu acho que é de boa. É, porque eu pensei neles, assim. O Ei já está mexendo só. Porque, meu, não vai dar nem dez pessoas. Não, seriam só... E o Tete, né? É, e são todas pessoas isoladas. O Tete está trabalhando ainda, mas eu te falei o esquema que o Tete está trabalhando, né? Ele me falou, né? É, o Tete está indo para o escritório todo dia, tendo só ele e os sócios da empresa, que são quatro sócios e cada... Com ele, né? Quatro com ele. E cada um fica em uma sala. Eles não ficam nem na mesma sala, então está isolado também, né? Sim, não está. Eu acho que dá para a gente fazer um... Só para não passar em branco. O milho está aqui, ó. Caramba, eu usei o milho esses dias para fazer pipoca, está aqui. A gente tem que fazer a quarentena assim, a gente tem que se isolar, não pode fazer festa em casa, igual a minha irmã. A gente é contra, óbvio, cinema, teatro, balada. Balada é um lugar que tem um som muito alto, você fala muito perto da pessoa para a pessoa ouvir. Ou festa também com muita gente. Isolamento, para mim, total, envolve uma coisa muito maior de saúde, que é a cabeça, que é bem-estar. E falta de... Cara, a doença mata, mas assim, a cabeça pira se você ficar muito tempo isolado. Falta de carinho, de amor, de tato também pode matar. Então, cara, esse negócio de isolamento total, eu sou contra. Tem que isolar o grupo de risco. Nós temos um país livre. Então, eu tenho o meu direito de ser contra esse isolamento total. E o direito de vir na minha casa, de eu ir na sua casa. Tem gente querendo enfiar o dedo no nosso cu, praticamente. É. Você não pode ir na casa da sua irmã? Nossa, tem gente que fala isso para mim. Tem gente que fala que eu não posso ver o meu pai e a minha mãe. Cara, a gente está isolado, porra. Eu acho assim, se a Batia, eu estava até comentando com um amigo meu, se a Batia estivesse viva ainda, e a Batia estivesse, provavelmente ela ia estar morando comigo ou com a mãe. Aí, é outra coisa. Nem no mercado eu ia, e eu não ia nem pedir comida em casa. Porque mesmo quando você pede comida em casa, vem aquela comida de fora, tem um risco. É um risco pequeno, mas é um risco. Mas não, mano, a gente não vive com nenhum idoso. O espírito de idosa, mas o físico não, né? Olha, faz o seguinte. Não, mas o físico também, você já assistiu o tipo. Você quer que o pessoal preste atenção do que você está falando? Tira a camisa. Você acha que eu sou só um corpo, né? Não, eu não acho, tenho certeza. Eu tenho um material o tempo todo. Eu tenho o único material que você tem no baixo da casa. Vida, levanta, vem cá. Vem cá, Vida, levanta, vem cá. Mostra a bunda também, que é sexy. Gente, olha a minha situação, cara. Ele falou que a minha irmã não tem o físico de idosa, eu discordo. O físico é mais de idosa do que o espírito. Se liga nesses rosas aqui. A blusa rosa, a calça rosa, o esmalte rosa. É muito broxante, né? É muito broxante. Depois eu não sei por que eu fico segurando vela. E você está linda também nesse look, né, amiga? Gente, o meu conjuntinho. Nossa, não falou dela aí não. Tira a blusa logo, aí fica quieto. Ah, não, o que é isso? Essa falta de respeito. E a Amy, já que você está aí, tira a roupa dela, então. Não estou gostando disso, viu? Estou com ciúmes. A irmã é virgem. Ai, a Amy e a mãe, hoje a gente gravou uns tiktoks aqui bem legais. Vou deixar pra vocês darem uma olhadinha. Eu nunca versão rolê. Eu nunca dei PT. Eu nunca dei beijo triplo. Eu nunca fiquei com mais de três em uma noite. Eu nunca fiquei com meu amigo e depois me arrependi. Eu nunca falei mal da pessoa que peguei. Eu nunca peguei alguém do mesmo sexo. Eu nunca não soube diferenciar amizade com algo a mais. Eu nunca tive um surto de ciúmes. Eu nunca chorei no rolê. Eu nunca desejei boy da amiga. Eu nunca fiquei com alguém por pena. Eu nunca quis algo a mais com a pessoa. Eu nunca levei um fora. Eu nunca falei que ia pra um lugar e fui pro outro. Eu nunca esqueci o que eu fiz no rolê. E eu nunca menti nesse jogo. E a minha irmã fez pipoca. E você não vai lavar panela, não? Você é muito abusada. A minha irmã vem aqui em casa. Ela bebe da minha água. Usou do meu papel pra cagar porque cagou. Essa bicha cagou, viu? Ah, mas cagou. A minha irmã vem em casa. Abasteceu o estoque dela de água. Ai, gente. Finalmente eu vou assistir a quarta temporada da Casa de Papel. Porque o Júlio terminou de assistir a terceira agora, né, Júlio? Então a gente vai poder começar a assistir a quarta porque eu não sou capaz de assistir sozinha, gente. Eu sou muito imperativa. E eu e o Júlio a gente ficamos conversando. Eu não entendo. Eu não entendo. E a gente fica conversando o tempo todo, né? Ai, assistir em silêncio não dá, gente. Viada. Eu já tava deitada. Hoje eu queria dormir cedo. Também uns remédios pra dormir cedo. São 11 e 12. Minha mãe me liga falando. Trouxe comida. Ela me mandou tanta comida ontem que eu almocei e jantei hoje. E agora ela trouxe mais. Que susto! Você é louca? Eu tô aqui. Não quer entrar um pouco? Ai! Eu vi nos stories que você fez a carne. Eu vou comer que eu já escovei os dentes, tudo. Abre aí pra eu mostrar aqui. Aqui a carne. Os legumes. Almoço amanhã. Então o que carne que é? Conta filé. Ai, que delícia. Então tem gordura. Eu fiz um pouquinho de arroz. Entendi. Muito obrigada. Gente, teve uma menina que comentou no meu Insta que meu pai e minha mãe trazem comida pra mim e fazem mercado pra mim porque eu não tenho dinheiro. Porque se eles não trouxerem pra mim eu morro de fome. Que idiota, não? Eu printei e postei nos meus stories no Instagram. Gente, a cada comentário que eu sou obrigada a ler... Gente do céu. É que eu faço um monte de comida pro... Pro canal, né? E aí tem que sair dividindo. Sim. Tá muito bom de ser. Não, mãe. Já é 11 e pouco, já... É gordura? 11 e 15, já tenho que dormir. Porque amanhã se a gordura fica dura, você sabe. Eu esquento, mas é que eu já comi demais hoje. Eu tenho que controlar. Só feijão que não sobra nada. Então é isso, meninas e meninos. Espero que vocês tenham gostado desse meu vlog de quarentena. Passar alguns minutinhos comigo e eu vou continuar gravando vlog de quarentena. Vocês já enjoaram? Espero que não. Porque, gente, é o que a gente tem pra gravar. Não tem como eu gravar vlog de viagem, vlog de balada, vlog de rolê. Vlog de quarentena mesmo. Que é isso que a gente tá aí. Quarentena, né? Beijo. Tchau. Tchau.